Meus irmãos, há dois dias importantes na vida de um homem, na minha vida e na sua vida, os outros vêm depois destes, quais são os dois dias mais importantes da sua vida? Primeiro dia, o dia que você nasceu, que bom que você nasceu, segundo dia, o dia que você descobre para quê? Muitas pessoas estão ainda no primeiro dia, elas nasceram, mas elas não descobriram o que elas estão fazendo aqui. Muitos vivem como se fossem turistas, como se aqui fosse um lugar apenas de festa. Muitas pessoas vivem somente para aquilo que é perecível, é uma vida muito enjoada. A pessoa trabalha, descansa, chega em casa, come, dorme, trabalha de novo, de vez em quando fica doente. Sexta, a gente passeia, sábado arruma as coisas, à noite balada, domingo dorme, reza um pouquinho, segundo... Fica só nisso. A nossa vida não é só para isso. Há algo especial acontecendo, algo sobrenatural acontecendo e que dá sentido a todo o resto. Que são as duas colunas que o ser humano tem que estar fincada sobre elas e organizar todo o restante da nossa vida. Que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração. E cuidar e investir na salvação da nossa alma. São Santo Afonso de Ligório vai dizer que uma pessoa, ela pode ter uma vida plausível e grande em todas as áreas. Mas se ela não amou a Deus, e se ela não cuidou da salvação da sua alma, no final, ela verá que nada valeu a pena. Então, porque nós nascemos, tem a ver com missão. Tem a ver com legado. Tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo para além desta vida. E o tema da conversão, ele vai dando sentido a vida do cristão. Para nós, cristãos católicos, o verbo converter, ele não pode ser conjugado no passado ou no futuro. O verbo converter, ele só pode ser conjugado no presente e ainda no gerúndio. Ou seja, há pessoas que vão dizer assim, Ah, eu já me converti. Converteu coisa nenhuma. A conversão não é um processo pronto. A conversão não é um marco, mas é uma vida. Ah, eu irei me converter, deixa eu aproveitar a vida, depois eu me converto. Mas quanto que é esse depois, meu chapa? Quando que é esse depois? E você sabe se você tem esse depois? Santa Catarina de Sena vai dizer algo parecido. Se você sabe o dia que vai morrer, viva para gozar a vida. E faltando poucos dias, se converta e prepare a sua salvação. Mas se você não sabe o dia que vai morrer, você está esperando o quê para estar pronto para aquele dia. Todos nós vivemos isso. Então, eu não posso estar numa conversão passada, aí eu me converti, e eu não posso julgar isso para o futuro. Aí eu vou me converter. Não, nós devemos dizer sempre e viver isso. Eu estou me convertendo a cada dia. A vida do cristão católico é uma eterna quaresma. O Papa Bento XVI, numa das suas homilias da quaresma, ele vai dizer que o cristão deveria viver a quaresma do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. E o que é quaresma? Um processo de conversão. Hoje, eu sou melhor do que ontem e pior que amanhã. Porque pela graça de Deus, amanhã eu farei tudo para ser melhor do que hoje. É uma crescente. É uma crescente. E uma crescente não aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Guarde isso. O que as pessoas dizem de você é opinião. O que Deus sabe a teu respeito é definição. Não viva pela opinião. Viva por aquilo que Deus sabe. Diga e repita comigo. Eu não nasci por acaso. Eu tenho uma missão nessa vida. E se eu não cumpri-la, ninguém cumprirá. É. Você é único. Você não se repete. A sua digital. Ninguém no mundo. É um fenômeno. É um milagre isso. Não existe ninguém igual a você. Então, nós não nascemos por acaso. E a gente, qual é a lógica de Deus? Vamos pensar com a nossa cabeça. Seria muito mais fácil o próprio Deus ir até o Egito, destruir aquele reino e libertar o seu povo num dia. Só que nós precisamos entender uma coisa. E muita gente não entendeu. O agir de Deus não é igual ao agir humano. O pensamento de Deus não é igual ao pensamento humano. A Bíblia diz que assim como o céu está acima da terra, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Deus não pensa do nosso jeito. E aqui tem um mistério. Qual mistério? Deus age através de nós. Deus não quer agir sozinho. Ele quer contar com homens e mulheres que estejam dispostos a assumir o poder que vem dele. Testemunhar a glória que é dele. Realizar milagres por ele. E jamais abandonar a fé. E por que que ele escolhe Moisés? Porque ele conhece Moisés. Você não nasceu por acaso. E assim como Deus um dia disse Moisés, Deus no nosso batismo chamou o nome de cada um de nós. No dia do batizado, do meu batizado, eu nasci dia 14 de agosto, meu batizado dia 9 de setembro, pequenininho, o padre disse Cristian, eu te batizo. Naquela hora, era Deus me chamando pelo nome. Assim como o dia do seu batismo, você foi chamado pelo nome. Não sei se você lembra no dia da sua crisma. Geralmente, os crismandos, eles têm um crachá com nome. Porque o bispo, na hora que ele põe a mão na testa do crismando, com o olho do crisma, ele olha o crachá e ele fala Paulo, Marília, Rodrigo, Isadora, recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. A paz esteja contigo, um tapinho assim mesmo. Quer dizer, acorda para a fé e contigo também. Aí você dá o abraço. Por que que o nome vai no batismo? Por que que o nome é dito no dia da crisma? Porque Deus nos conhece. E quando ele me escolheu, quando ele te escolheu, quando ele escolheu Moisés, ele não estava escolhendo um desconhecido. Deus não disse assim, Oi! Ô cara! Ô homem! Não! Moisés! O nome é a história. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus. Não tenha medo de se apresentar a Deus e dizer, Senhor, eu quero cumprir a minha missão. Eu quero ouvir o teu chamado. Eu quero deixar um legado. Gente, todo ser humano deveria descobrir a sua missão de vida. Qual é a minha missão de vida? Ô padre, mas como que eu descubro isso? Tem algumas perguntas que podem te ajudar. O que você gosta de fazer? O que você faz que te realiza? O que você faz que realiza outras pessoas? O que você faz que dá sentido à vida de outras pessoas? E o que as pessoas sempre pedem para você fazer? A sua missão passa por aí. Aquele sonho, aquele sonho de criança. A gente só cresce, né? Mas o sonho permanece aqui. Aquele sonho que você não abre mão. É Deus que plantou no seu coração isso. Você não pode morrer sem realizar. A sua missão passa por aí. O seu legado passa por aí. E Moisés, ele aceita. Moisés disse a Deus, Sim, eu irei. Gente, que beleza. A Bíblia está cheio de pessoas que se lançaram para Deus. Deus olha para Abraão. Abraão responde, Sim, eu sairei da minha terra. Deus chamou agora Moisés. Sim, eu irei. Deus chamou Ezequias, Jeremias, Ezequiel. Tantos outros. Maria, Paulo, Pedro, Tiago. Todos responderam, Sim, Senhor. Sim, Senhor. Infelizmente, o mundo que nós estamos nos ensina a responder não a Deus. Responder sim as coisas da terra e não as coisas do céu. Procurar nos saciar naquilo que passa e não naquilo que é eterno. Mas saiba, Deus continua te chamando. Deus continua professando o teu nome, te enviando para uma missão. E Moisés pergunta para Deus, Mas, quando eu chegar lá, eu vou dizer, quem é que me enviou? O Eu Sou te envia. Quando alguém te perguntar quem te enviou, diga, o Eu Sou me enviou. É por isso que Jesus, este Ego Sum, ele vai repetir várias vezes no Novo Testamento. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Por que que ele fica, eu sou, eu sou, eu sou? Porque ele é esse Deus que chamou Moisés. E que ali escolheu doze. E que hoje nos escolheu. Meus irmãos, para com esse pensamento limitante. Não, os escolhidos de Deus, são as pessoas que se dedicam só a Deus. Quando fala de vocação, não, vocação é o Papa, é o Bispo, são os Padres, são as Irmãs de Caridade, são os Missionários. Não, o chamado de Deus é para todo cristão. Eu fui chamado ao sacerdócio? Então a minha resposta sim, é para ser padre. Você foi chamado a ser um bom pai de família? Você foi chamado a ser mãe? Um bom profissional? Um estudante? Eu não sei qual é o seu estado de vida. Mas onde você faz a vontade de Deus, e onde você exerce o chamado de Deus, aí é a terra santa. Tira a tua sandália. Porque a terra onde você pisa, é uma terra santa. Ou seja, qual é a terra santa? É onde se dispõe a proclamar Jesus? Onde se dispõe a viver os valores do Evangelho? Deus não é um problema para resolver, mas é um mistério a descobrir. Deus não é uma terra para ser conquistada. É um lugar que se pisa com os pés descalços. Deus quer queimar-nos com o fogo do seu amor, a nossa face desnuda. Ou seja, tirar para Deus tudo aquilo que é folha, e apresentar a Ele o fruto, o fruto da conversão. Ah, meus irmãos, se todo jovem soubesse disso, nós teríamos pessoas mais santas, famílias mais conectadas, profissionais mais dedicados. Porque tudo que nós fazemos aqui embaixo, é tudo passageiro. Tudo passará. O que não passa, é o amor de Deus. São as obras de caridade. A nossa fé é crida e professada. É isso que vale. O restante vai dando sustentação e ganha sentido nisso tudo. Moisés, quando ele vai para o Egito, ele volta diferente do modo que ele saiu. A última lembrança que eles tinham de Moisés, era um rapaz jovem, muito bonito, com praceletes reais. Ele tinha aquele halo, aquela veste egípcia, o olho pintadinho de preto, por causa do sol na areia. Aquela sandalinha própria do egípcio. Aquela roupa que parecia uma saia, que desse um halo. Eles lembram dele assim. Quando Moisés volta, desculpe aqui a expressão. Mas para os egípcios, ele volta como um mendigo. Ele entra com uma túnica toda de pastor. Uma túnica esfarrapada. Um manto do lado. Um báculo. Uma sandália de couro. Cabelo grande. Barba. Não sei se você sabe. Mas os egípcios raspavam os pelos quase todos. Por causa do excesso de piolho. Tanto o homem como a mulher eram carecas. Eles rapavam tudo. Eles tinham aquelas perucas. Não é? No filme aparece muito isso. Tanto o faraó como as mulheres, na hora de deitar eles tiram. Todo mundo careca. Aí aparece Moisés com o cabelo desse tamanho. Pensa, meu Deus do céu. O que está acontecendo? E a pergunta é. Por que que ele faz isso? Por que que ele aceita um desafio desse? Se fosse eu e você, nós teríamos ido. No meio de tanta pompa, de tanto poder. Entra Moisés com o seu báculo. A sua túnica. E só. Ele diz para o faraó. Eu vim te falar uma coisa só. Liberta o povo. Quem te mandou, Moisés? Deus. E Deus começa a se manifestar. A pergunta é. Qual o poder que Moisés tem? Nenhum. Moisés é um homem como eu, como você. Moisés é um homem como nós. Igual a nós. Só que Moisés estava debaixo de uma escolha. Moisés estava debaixo de uma promessa. E quem acredita que está debaixo de uma escolha e debaixo de uma promessa? Você não confia em si mesmo. Você confia naquele que luta a seu favor? O outro personagem que eu gosto demais é de Davi. Claro, Davi, coitadinho. Depois pecou, traiu, confusão danada, se arrepende. Mas o Davi jovem, Davizinho, tinha poder nenhum. Com uma funda, cinco pedrinhas. Um gigante. Quando o gigante batia o pé, o exército israelita afastava. E Davi vai dizer assim. O que é que é isso? Vocês estão com medo de quê? Vocês estão com medo desse incircunciso? Vocês estão com medo desse cara que se acha? Ele vem a mim. Olha Davi. Um jovenzinho. Adolescente. Olha a fé do cara. Ele vem lutar comigo? Com espada? Com lança? Com escudo? Com couraça? O que é que é isso? Eu luto com ele. Em nome do Deus vivo. Quem? Como Deus. Meus irmãos, se pergunte isso essa noite. Será que no nosso coração, nós temos a fé de Davi? A fé de Moisés? De acreditar que Deus provê. Que Deus proverá. E que a sua misericórdia não faltará. A igreja e o mundo está carente de novos Moisés. Pessoas que acreditem na palavra. Que vivem a verdade da sua vida. Eu estou debaixo de promessa. Eu estou debaixo de escolha. Contava hoje na paz da manhã, na adoração. Uma historieta. Que havia um banquete real. E o rei tinha o costume de escolher alguém do meio do povo para estar naquele banquete. Aquela pessoa escolhida representava todos os outros. E num determinado dia, o rei ele olha e vê um rapaz, um homem jovem, que era um plebeu. Descalço, uma roupa muito esparrapada. E o rei fala com o grão-vizir, que era o conselheiro dele. Hoje estará comigo no banquete, aquele ali. O grão-vizir ele sai. Fala, olha, você foi escolhido para estar com o rei. E o grão-vizir sai na frente e o homem atrás. Só que o grão-vizir foi rápido. E o homem se perdeu no meio da multidão. Hora que o grão-vizir chega perto dos soldados. Os soldados abrem a lança. Ele passa. Eles cruzam a lança. Chega o homem. Você não se enxerga não, cara? Quem é você para se aproximar do rei? E muito menos para sentar a mesa dele? E o cara humilde só ficou olhando. Lá do alto, o grão-vizir olha para trás. Não vê o cara. Fala, olha, deixa o cara vir. Ele é convidado do rei. Ele foi escolhido pelo rei. É glória. Na hora mudou a coisa. Hora que eles ouviram ele foi escolhido. Já trouxeram roupas de linho. Calçaram-no. Perfumaram-no. Colocaram roupas reais. Ele sentou do lado do rei. Ele não era diferente de ninguém que lá embaixo assistia. Mas ele estava debaixo de uma escolha. E quando ele assumiu que ele foi escolhido. As portas se abriram para ele. Muito mais do que ser escolhido para um banquete real. Nós somos escolhidos para uma missão. E quando você assume isso. Eu não nasci por acaso. Eu nasci porque eu tenho uma missão nessa vida. As portas se abrem para você. E Apocalipse diz que a porta que Deus abre. Ninguém fecha. E se tem algo ruim na sua vida. Peça a Deus para fechar. Porque a porta que Deus fecha. Ninguém abre. Eu estou debaixo de promessa. Eu estou debaixo de uma escolha. Diga. Eu estou debaixo de promessa. Eu estou debaixo de escolha. Viva isso. Seja um jovem. Como foi Moisés. Seja ousado. E Deus te usará. Deus só usa quem ousa. Então use na fé. Mas tenha intimidade com aquele que te chama. Sempre Moisés respondeu. Aqui estou. Aqui estou. Para cumprir a vontade de Deus. Moisés que no final da história. Sai vitorioso do Egito. Depois do anjo da morte. O anjo exterminador. Que falou a segunda leitura. A segunda leitura disse isso. Pegue aí. O versículo 10. Você de casa. Eu estou citando São Paulo aos Coríntios. Capítulo 10. Versículo 10. Fácil guardar. Primeiro Coríntios 10. 10. Vamos ler juntos o versículo 10. Não murmureis. Como alguns deles murmuravam. E por isso. Foram mortos pelo anjo exterminador. É. Foram mortos pelo anjo exterminador. Só que esse anjo exterminador. Quando ele chegou no Egito. Os filmes retratam bem. Eu acho bonito essas cenas. Cada dia está mais real. Então o anjo exterminador. Ele ia passando nas ruas. Ele olhando nas casas. A casa que tinha uma marca de sangue. A marca do cordeiro. A marca dos que eram de Deus. O anjo passava reto. O tocava naquela família. A família que não tinha marca. O primogênito morria. Era o anjo exterminador. E Moisés estava protegido. Meus irmãos. Eu não vou render assunto. Porque você é muito inteligente. Eu estou pregando. Para pessoas inteligentes. Disfarçadamente. Eu acredito piamente. Que o anjo exterminador. Caminha no meio de Deus. Nós vivemos uma época complicada. E que nós precisamos. Firmar a nossa fé. Para que não sejamos destruídos. Como os outros. Porque o evangelho Jesus disse. Que nós não somos melhores. Do que aqueles que foram mortos por Herodes. E nem aqueles que morreram com a torre de Siloé. Mas se nós não nos convertermos. Morreremos do mesmo jeito. E o que Jesus disse. Na palavra deste domingo. Então meus irmãos. Não vamos pensar que as escolhas de Deus. É para onde? Ah não. Deus escolheu Moisés. Não. Deus escolheu você. Onde você trabalha. Lá junto com os seus colegas de trabalho. Você tem que ser um Moisés. Junto lá na sua turma da faculdade. Lá na sua escola. No seu grupo de futebol. Você tem que ser um Moisés. No seu namoro. Na sua família. No seu som. O que significa ser Moisés? Ouvir o chamado de Deus. E descobrir a sua missão de vida. Eu descobri na minha missão de vida. Na minha missão eu descobri. Uma pessoa feliz. Um padre realizado. Se cada um descobrir a sua missão. Você será uma pessoa mais feliz. Uma pessoa mais realizada. Terá uma vida mais difícil. E viver uma missão de Deus. O mundo de hoje não é mole não. Você vai levar boas cacetadas. Mas você terá ao seu lado aquele que te junta. E aquele que nos chamou. Nos sustentará. Então você que é pai. Aqui no seu palho. Você que é pai. Que nos acompanha de casa. E no lugar aqui deste homem. Eu quero também dar a minha vênia. A tantas mulheres. Que assumiram este papel. Junto com a família. De serem. Mais. O que é mais? É mãe com pai, né? Tem o pai. É o pai que substitui a mãe. E tem as mais. É a mãe que substitui o pai. Tem muita mulher que tá com cajado. Tem muita mulher que tá com manto. Levando a sua família pra Deus. Desculpe os homens, viu gente? Desculpe os homens. Nós temos. Nós que somos homens. Não os que estão aqui, certamente. Mas muitos que nos acompanham. Nós temos que tomar um pouco de vergonha na cara. E assumir a nossa missão. Há muitas mulheres fazendo aquilo que seria do homem. O homem é a locomotiva. Veja um trem antigo. Essas marias de massa. Como que era a locomotiva e como que era o vagão? A locomotiva? Muito pó. Quente. Jogando lenha. Colocando água. Máquina no vapor. Pai no vagão. Tudo limpinho. Tudo apuxoado. Ali estavam as famílias. As crianças. Então o pai é aquele que deveria puxar a sua família pra Deus. O que nós estamos vendo em muitas famílias? Desculpa a franqueza, gente. O pai folgado. Dormindo no vagão. E a mãe como locomotiva. Rezando pra salvar a família toda. As mulheres assumiram esta missão. De serem salvadoras da família. Profetas na família. Mulheres de Deus. E nós homens devemos assumir isso. São José nos ensina isso. O anjo conversa com Maria. Até São José entrar em cena. Quando José entra em cena. E assume Maria. O anjo só fala com José. Coisa de Deus é coisa de mulher. É. Missa é coisa de mulher. É. Igreja é coisa de mulher. É. Mas se é de mulher. Meu filho é muito mais de homem. Os homens deveriam assumir. O seu papel de José. Na igreja. O seu papel de Moisés. Junto da família. Se os pais de hoje. Se os homens de hoje. Ouvissem a voz de Deus. Como Moisés ouviu. Nós teríamos famílias mais santas. Igrejas mais cheias. Pessoas que entenderiam o valor da palavra. E da Eucaristia. Que as mulheres. Rezem muito. Pelo seu Moisés. Você que já é casada. Reze muito. Pelo seu Moisés. Você que é filho. Reze muito. Pelo seu Moisés. Porque a ele foi confiado. Uma missão. Não simples. Como não foi conviada. Ao Moisés bíblico. Mas junto com Deus. Nós vamos chegar lá. E as famílias de hoje. Não é. É muito bom. Dentro da família. É uma troca de papéis. Então. Ora o manto. Está no ombro de Moisés. Ora o cajado. Está na mãe. Depois. O pai coloca o manto na filha. A filha pega o cajado. Aí o manto volta para o pai. É uma troca de papéis. Qual que é essa troca de papéis? Eu vou para o céu. Mas eu não vou sozinho. Eu vou para Deus. Mas eu não deixo você não. Gente. Teve só um sofrimento grande. Sofrimento grande. Você chegar no céu. Graças a Deus. Só na pátria de Deus. E não encontrar a sua família lá. Você ir para o céu. E não encontrar o seu pai lá. Você ir para o céu. E não encontrar com o seu irmão. Quer dizer. A mesma alegria. Está na glória de Deus. Será que aquele sofrimento dos nossos. Não terem alcançado a salvação. E Moisés. Quando saiu do Egito. Com isso finalizo. Havia uma lei. Que maravilha de lei. Ele não disse. Mas ele viveu isso. Ele olhou para aquele povo doido. E disse assim. Ninguém chega na frente. E ninguém fica para trás. Nós vamos. Juntos. Isso é família. Ninguém chega primeiro. E ninguém fica para trás. Nós vamos enfrentar a vida de família. Juntos. Espero de coração. Que esta santa missa. Tenha despertado no seu coração. Esse desejo. De como Moisés. Assumir a sua missão. Onde quer que você esteja. E eu lhe digo. Onde quer que você esteja. Não é por acaso. Deus te colocou lá. Onde você trabalha. Onde você estuda. Os amigos que você tem. O local que você mora. O seu contomínio. Os seus vizinhos. Você está ali por um motivo. E qual é o motivo? Levar o povo a salvação. Tirar o povo. Daquilo que é material. Convidando-os. A conhecer a glória de Deus. E Deus que te chamou. Ele te manterá firme no caminho. Ele dará meios. Para cumprir a sua missão. Creia nisso. Deus que te chamou. Ele estará ao seu lado. E ele lhe dará meios. Para cumprir a sua missão. Moisés acreditou na promessa de Deus. Mas acima disso. Ele acreditava no Deus das promessas. Creia no Senhor Jesus. E será salvo. Tu e tua família. Entre tantos.